Grupo Comporte pede na Justiça fim do contrato de arrendamento da Nova Itapemirim. Canal Trimbusólogos, sejam todos, como sempre, muito bem-vindos por aqui. Desde já peço para que deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e se não for inscrito, considere se inscrever no canal. Não deixe de acessar também nossas redes sociais em outras plataformas. A briga jurídica entre Grupo Comporte e a Suzantur, que opera o arrendamento das linhas que eram de responsabilidade da Itapemirim e Caixara, esquentou nesta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Por meio da empresa Nossa Senhora da Penha, o Grupo Comporte pediu na Justiça que o contrato de arrendamento seja rescindido até o fim deste mês de setembro de 2024. Este contrato que foi assinado em setembro de 2022, quando foi decretada a falência do Grupo Itapemirim, fundado por Camilo Colla, mas que na ocasião estava sob comando do empresário Sidney Piva de Jesus. Para o pedido de rescisão do arrendamento, a Nossa Senhora da Penha faz uma série de argumentações para tentar convencer a Justiça de que o arrendamento não estaria sendo vantajoso aos credores. Uma dessas alegações é de que a proposta da Suzantur para depósitos mínimos mensais no valor de R$ 200 mil, mas 1,5% da receita bruta não foi a melhor na versão do Grupo Comporte, que saiu em defesa de outras companhias, como Viação Garcia, Viação Águia Branca e Viação Rio Doce. O Grupo Comporte salientou primeiramente que quando da apresentação da proposta da Suzantur, a empresa não detinha histórico de atuação no mercado de transporte rodoviário. era atuante apenas no segmento de transporte urbano de passageiros, o que por si só já seria um indicativo de que talvez a empresa não fosse a mais indicada para assumir as operações da massa falida. Alegou também que outras empresas com expertise no transporte rodoviário interestadual de passageiros ofereceram propostas melhores e que teriam condições de assumir imediatamente as linhas da massa falida. Empresas como Viação Rio Doce, que ofereceu um valor mensal de depósito em R$ 45 mil, em contrapartida à exploração de 11 linhas das empresas componentes do Grupo Itapemirim. Viação Águia Branca, empresa que ofereceu pagar um valor mensal de R$ 250 mil, em contrapartida à exploração de 28 linhas das empresas componentes do Grupo Itapemirim. Outra empresa com ampla experiência no transporte rodoviário interestadual, a Viação Garcia Limitada também apresentou proposta de arrendamento dos ativos em condições muito mais vantajosas para a massa falida da Itapemirim. Porém, por motivos que se desconhece, tal proposta não foi sequer considerada a pedido da requerente. Segundo Fernando Fleury, da consultoria Almeida e Fleury, realizou-se um estudo comparativo entre o desempenho da Susan Thur e os valores que adivinham a massa falida caso o contrato de arrendamento tivesse sido firmado com a Viação Garcia, que ofereceu pagar 1,65% sobre a receita líquida da venda de passagens do transporte rodoviário. O que seria mais que duas vezes o que foi recebido por parte da Susan Thur, além da experiência da empresa no mercado e a possibilidade de operar imediatamente as linhas pleiteadas. O grupo Comporte também critica o contrato que dá vantagem a Susan Thur em até 50% dos lances do leilão das linhas e marcas por causa dos investimentos já realizados com ônibus, mão de obra, garagens e tecnologia. Já a Susan Thur cita que já transportou cerca de 1 milhão de passageiros, dos quais quase 100 mil foram gratuidades percorrendo mais de 25 milhões de quilômetros e que rendeu aos credores das antigas administrações quase 5 milhões de reais apenas com pagamento de mensalidades previstas no contrato. Já a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Sempre que procurada a se manifestar, reitera a regularidade e legalidade das autorizações concedidas. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou em mais este vídeo e até a nossa próxima viagem.